Olá, você que nos acompanha aqui pelo Portal 27. Portal 27 é entrevista. Estamos voltando aqui com as entrevistas políticas. Nós já fizemos isso no ano passado, você acompanhou com a gente no Portal 27, nossas redes sociais, nosso site, uma série de entrevistas com vários candidatos, inclusive com o Gévis, que foi candidato a deputado também. Hoje tem o Anderson Tadeu aqui do meu lado, do PSDC, PSB. Vamos debater um pouquinho das questões políticas de Guarapari. Dá um boa noite, depois você vai ver nos outros horários aqui pelo Portal 27, mas boa noite, Anderson. Boa noite, Jadson Merizo. Boa noite, Igor. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Boa noite, Wilkler. Boa noite, Jadson. Boa noite, telespectadores. Bom, vamos começar aqui, gente. Nós temos várias questões. Vamos dividir em alguns blocos. Vamos dividir em blocos. Esse nosso bate-papo, né? Essa nossa entrevista. Então a gente vai começar falando, primeiramente, sobre uma questão importante que até, se não me engano, é o PSB que está trazendo em discussão. Jadson, nós estamos discutindo aí, tem a propaganda eleitoral, né, Anderson? Do PSB, que fala muito sobre a questão do Pacto Federativo. O que é isso? O que é esse Pacto Federativo que está se discutindo? Que o seu partido, principalmente, traz essa bandeira de discussão hoje para o país e também para Guarapari. Mas o que é o Pacto Federativo? Assim, para deixar muito simples de compreensão, e o que diz para a sociedade, o governo federal tem um cofre. E esse cofre passa a ser distribuído, então, aos municípios, tudo aquilo que foi arrecadado pelo governo federal. Então, o que a gente tem a compreensão é que há uma injustiça na devolução daquilo que foi arrecadado, daquilo que foi tirado dos estados e tirado dos municípios, para que ficasse, então, nesse cofre do governo federal. O que a gente tem pedido no PSB, e temos convencido aí todo o Congresso a compreender isso, é que esse dinheiro possa ser devolvido aos municípios de uma forma mais justa. Porque é o município que faz a administração. Então, é o município que cuida da população, não é o governo federal. Então, assim, essa é uma compreensão mais simples de nós termos esse entendimento, então, aqui no nosso município. O dinheiro arrecadado aqui vai para o governo federal, e o governo federal não repassa aquilo, então, que ele pega do município. O que nós estamos pedindo é isso, que seja uma redistribuição mais justa. Ou seja, o dinheiro arrecadado vai e, às vezes, não volta na mesma proporção. Não, falta, porque onde você tem o cofre, você tem o olhar no cofre, você tem uma série de intenções naquele cofre que está guardado lá no governo federal. Então, o que a gente tem pedido é isso. Se aquilo que está arrecadado lá ficasse nos municípios, nós teríamos um atendimento melhor. Teríamos um desenvolvimento melhor, teríamos uma saúde melhor, uma educação melhor. Então, é isso que a gente tem brigado, lutado, para que possa se concretizar. Ora, Anderson, botando antes na conversa aqui, isso, você, o PSDC, o seu partido, ele comunga dessa ideia de trazer em discussão o Pacto Federativo? Sim. O PSDC teve uma participação, na verdade, a democracia cristã teve uma participação muito forte na Constituição, de 88. Nós tínhamos 145 projetos de leis aprovados e ele compactua com a ideia do PSB. Primeiro que, hoje, em termos de percentual, nós temos 60%. Por exemplo, dos 100% que a gente arrecada, 60% vai para a União, 25% fica para os estados e 15% apenas fica para o município. Esse é um recurso muito pequeno para o município administrar toda a demanda que ele existe, não é, Jetson? Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno. Se a gente administrar hoje, nós temos uma exigência de 15% na saúde. O município tem que investir 15% do seu recurso na saúde, daquele 15% que a União nos deixa. Se a gente investe só isso na saúde, com a série de exigências que nós temos hoje, por exemplo, o Ministério Público, o município não tem condições de pagar um remédio para uma pessoa, por exemplo. Ela precisa de um remédio que o município não tem. Então, a pessoa, hoje, ela tem a consciência de que ela vai ao Ministério Público e o Ministério Público exige que o prefeito arque com esse medicamento. Então, essas demandas do município, elas ultrapassam esses investimentos de 15% e elas oneram o município. O município não tem condições mais de bancar isso aí. Então, que o PSB vem levantando a bandeira hoje em rede nacional para a discussão da reformulação do Pacto Federativo, a maioria dos partidos estão de acordo com isso e o PSTC também está de acordo com isso. Agora, Gerson, a gente tem aqui, vamos seguir uma pauta, o que é necessário para a gente rediscutir, o que o partido, os partidos, principalmente o PSB, o que é necessário para rediscutir essa questão de um novo Pacto Federativo? Eu entendo assim, eu acho que nós temos duas forças. Uma força do voto e uma força que é maior do que a do voto, que é a do povo. Quando o povo se manifesta e nós conseguimos compreender a manifestação do povo, nós começamos, então, a tratar as mudanças necessárias pedidas pelo povo. Mesmo que tenha cometido os erros do voto, mas você consegue fazer modificação democrática do voto no grito da população. Então, nós temos encontrado hoje um país que tem assumido as suas responsabilidades e ido para a rua pedir as mudanças necessárias. Quando o povo conheceu aquilo que é bom e o povo pôde experimentar o que é bom, as classes começaram a consumir, elas não querem perder isso. Então, a partir do momento que elas começam a perceber que elas estão perdendo isso, fruto de uma má gestão, de uma má redistribuição das rendas, então, assim, a população começa também a querer se manifestar. Eu acho que quando a população se manifesta, é o passo essencial para que as coisas possam ter mudança. E está na hora de mudar. Acho que, conversava com o Anderson aqui isso, acho que nós estamos chegando num momento de uma grave crise política e econômica, mas dessa grave crise que nós estamos vivendo, tanto política quanto econômica, nós podemos perceber que há um processo de mudança acontecendo no país. Então, assim, nós temos que ter esperança para que isso aconteça, mas, sobretudo, a população entender, encampar e brigar por isso, solicitar isso. Porque nós tiramos a chave, então, do cofre que está lá no governo federal e passamos esse poder da chave para os municípios. E os municípios sabem quais são as nossas feridas. Nós sabemos o que nós passamos. Então, ninguém melhor do que nós no município para podermos administrar aquilo que é tirado do próprio município nos impostos. E, Anderson, o PSDC, qual é a participação dele nessa questão para poder ajudar o PSB nessa questão de mudar esse pacto federativo? Você precisa mexer na Constituição, se não me engano, não é isso? Sim. Hoje existe uma comissão que discute o pacto federativo. Uma série de deputados do PSDC também tem participantes na comissão que discute isso aí para ver quais são as demandas. Porque é uma discussão muito frágil, muito delicada. É uma discussão que, por exemplo, quando você cobra isso, antes de 88, a federalização serviria para que os municípios, os estados, tivessem mais autonomia. Por isso que a República Federativa, a modelo dos Estados Unidos, cada estado possui sua legislação, possui sua autonomia. Só que no Brasil não foi, não continuou dessa maneira. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande que começaram, nós tivemos muitas emendas na Constituição que centralizaram esses recursos para a União. Quer dizer, então, hoje, essa comissão que existe hoje discutindo o pacto federativo, ela discute, ela reúne deputados de várias bancadas para discutir e tentar fazer essa alteração. Porque não tem município que não queira. E qual que é, você que estuda muito, eu sei que você acompanha muitos os dados, para se basear, você que acompanha. A dependência hoje, inclusive, eu quero depois, no próximo bloco, voltar a falar da questão financeira de Guarapari. Mas qual que é a dependência hoje de Guarapari, dos estados, da União, dessa verba hoje, a gente precisa de quanto? Você que tem acompanhado isso mais de perto. Há pouco tempo saiu um dado no jornal, nos informando que Guarapari é o município que mais arrecada per capita do IPTU. Um exemplo. Ainda assim, não é suficiente para bancar a demanda que nós temos. Hoje, nós estamos dependentes. Segurança pública é dever do Estado. Mas o município, a população já clama para a guarda municipal. E a guarda municipal, por exemplo, é custeada pelo município. Nós não temos condição de custear uma guarda municipal com o recurso que nós temos. A saúde. Nós somos uma cidade que não possuímos uma saúde de alta complexidade. Então, se você precisar de alguma coisa de alta complexidade, você tem que ir para a capital. É recurso do Estado. Porque a saúde também é dever do Estado. Então, a nossa dependência é praticamente total do Estado e da União. Jair, você lá na Câmara, você é um vereador, né? Foi o vereador mais votado, mais bem votado. Vamos botar as palavras assim. O campeão de votos. Qual a discussão nesses três anos que vocês têm tido, ou pelo menos a sua observação, da questão econômica do município? Nós fizemos uma crise gravíssima em 2015, mas essa crise não vem só de 2015. Ela já vem de alguns anos, de um governo que foi tapeando, pedalando, pedalando, pedalando. E a crise explodiu. Política e econômica. Como é que vocês lá, ou o PSB e vocês, têm discutido a economia na cidade? Eu, por exemplo, eu não sou político, não sou vereador, não sou autoridade, mas eu recebo currículos no meu e-mail quase que diariamente de pessoas me contatando, precisando de emprego. Uma situação grave. Como é que vocês têm discutido isso? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque desde o primeiro momento, como vereador, eu tenho tratado da crise econômica que nós estamos vivendo no município de Guarapari. Então, o Anderson colocou com muita propriedade, nós somos um município extremamente dependente dos recursos do Estado, dos recursos da União. Nós passamos, talvez, a maior crise econômica de desemprego, não fruto dessa crise que nós estamos vivendo nacional, mas fruto daquilo que nós já vivemos da economia fraca do nosso município. Nós temos uma arrecadação, que é o IPTU, como o Anderson falou. E o ISS, são as duas fontes de receita forte que nós temos no município, mas que não tem a força suficiente para gerar as demandas ou para cuidar das demandas que nós temos recebido aqui no município. Então, eu falo com muita tranquilidade em relação a isso, mesmo porque eu busquei e estudei os dados do governador Renato Casagrande enquanto governador. Nós temos hoje uma população de 120 mil habitantes. Nós temos perto de 22 mil pessoas trabalhando de carteira assinada no nosso município. Daqueles que têm faixa etária de idade de mercado de trabalho, nós temos aproximadamente o próximo de 40 mil pessoas que ou estão desempregadas, ou estão vivendo da sazonalidade, ou que estão vivendo da informalidade. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial com essas 40 mil pessoas, porque são jovens que estão saindo das faculdades e estão buscando o seu primeiro emprego no Santo Antônio, que é o maior gerador de emprego de comércio que nós temos no município. Então, se formam, saem da faculdade com todo o desejo de exercer aquilo que aprendeu, e quando chegam no município para buscar o emprego, não conseguem encontrar. Então, cria-se um vácuo muito grande daquilo que foi do sacrifício da faculdade com a geração do emprego. Porque nós não geramos emprego. Nós geramos por alguns fatores. Primeiro, nós não tratamos de forma clara a gestão daquilo que nós temos como indústria consolidada no município, que é a indústria do turismo. Nós não temos uma profissionalização do turismo no município de Guarapari. Então, nós caímos aí já num profundo abismo na geração de emprego e na fortificação de nossa economia, que é a principal economia que nós temos hoje. Nós não somos um município com vocação industrial. Deveríamos ser. Não conseguimos ainda fazer de Guarapari um município que atrai a indústria para cá. Mas nós temos, então, uma forte indústria, que é a do turismo, mas nós temos uma indústria extremamente enfraquecida pela má gestão. E não é da gestão atual, pela má gestão histórica que nós temos, que nunca teve um olhar profissionalizante no nosso turismo, para geração de recurso, geração de renda, geração de emprego na nossa cidade. Ok. Então, nós vamos finalizando o primeiro bloco. Daqui a pouco eu vou voltar no assunto. Você tocou no assunto importantíssimo aí do turismo. Estamos aqui com Anderson Ladeu Arpini, do PSDC, Gédio Somerizo, do PSB. E daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Você acompanha aqui no Portal 27 toda essa discussão. Nós vamos fazer pelo menos três blocos. Pode ser que estique mais um pouquinho, mas continue com a gente. Daqui a pouco tem mais discussão sobre a situação política e econômica da cidade de Guarapari. Até o próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho